A gente não tem essa decisão da sociedade de Sousa, porque o denox aqui, principalmente aqui na nossa região, precisa de parceria. Então, nós temos consciência que é necessário fazer a recuperação de todo hidromecânico, inclusive já tem um processo em andamento lá desde 2014 pedindo para recuperar essas áreas, porque exatamente é o momento, porque o volume do açude está baixo. Hoje, está em torno de 10%. Quando ele estava 10%, a gente já começou a pedir isso aí ao denox. Mas é que, como a Vani falou na entrevista anteriormente, o denox não tem dotação assomentária. A gente precisa do denox da administração central e assim a administração central do Ministério da Interregação Nacional, do Governo Federal. Então, há esse projeto, há esse processo de pedido para que recupere essa parte hidromecânica, mas o que a gente vê aí é que não há possibilidade nenhuma dessas comportas hoje, mesmo que estivesse recuperada, em abrir por conta do volume de água. Mas o que seria necessário recuperar é, porque a gente não sabe se esse assunto vai encher. A gente sabe que não, mas vamos dizer que enchem e eles queiram utilizar a água de irrigação. O que eu vejo, na minha opinião, isso é uma opinião própria, que não há a mínima condição mais de haver irrigação por inundação. É tanto que o projeto existe de reconvenção do sistema. O denox gastou-se aí 2 milhões com uma empresa para se fazer o projeto. Está pronto já o projeto executivo, está lá no Ministério da Interregação Nacional, precisando só de ser liberado de recurso. Então, essa equipe, essa equipe que veio aqui, eu até sugeria que procurasse aí o, politicamente, os representantes políticos, para que ele brigasse, brigasse, para que ele brigasse a liberar esse recurso, para que se faça a licitação da mudança do sistema de conversão, de irrigação, do perímetro de São Gonçalo. Porque, da forma que está, na minha opinião, não tem a mínima condição mais de haver irrigação de inundação. E, Nath, São Gonçalo ficará no caminho das águas do Rio São Francisco? Com certeza. Nós tivemos agora, ultimamente, uma caravana aí dos bispos, nós acompanhamos. E eu conversei com o secretário de Recursos Ídicos, o secretário nacional de Recursos Ídicos. E ele falou que, em maio a junho, está terminando de complementar a terceira estação de bombeamento. De lá para cá, já tem uma condição já de soltar água para cá. Aí eu perguntei para ele, mas como é que você vai soltar água para engenhar vidros? Se há as condições que está lá, o açude, em relação ao sistema hidromecânico. Como também São Gonçalo. Aí ele falou o seguinte, não, quando terminar esse projeto, aqui em maio, para frente, aí vai ter o programa Caminho das Águas. O projeto Caminho das Águas, aí é que entra o açude, os rios, a limpeza dos rios. Entendeu? Esse é o Caminho das Águas, foi isso que ele me falou. Então eu acho até que, eu acho que é um empecilho até, para que o Governo Federal solte verba, solte recursos para recuperar essa partidora mecânica, onde ele já está dentro do programa dele, do projeto de recuperação. Essa comporta está aberta, mas apenas para abastecimento da água humana. É, essa comporta, como você viu ali, tem uma comporta no meio ali, essa comporta está aberta para abastecer a comunidade com água bruta. Pessoal, lavar roupa, tomar banho, até babanho nem tanto que a água nem é. Mas eles utilizam a comunidade, em uma parte da comunidade, nem toda, utiliza-se dessa água. Aí, como você viu ali, a gente deixou os dois, as duas valetas ali cheias de água, para mostrar que ela permanece cheia, que não está tendo vazamento. Com relação a, hoje, o volume de água, o espelho d'água de São Gonçalo, o senhor tem ideia de quanto está? Está em torno de quatrocentos e... Aliás, desculpe, é quatro milhões e oitocentos e quase chegando aos novecentos. Quatro milhões e novecentos. A perspectiva de ultrapassar ou até chegar aos dez milhões, se começa a subir aí hoje, né? Perspectiva, eu não sei, porque aí não é na nossa área, né? Aí seria o meteorologista que poderia dizer isso. Aí só pode dizer se tiver chuva, né? Mas esperamos que chegue pelo menos aí uns dez milhões, para ter pelo menos água do consumo durante o ano todo. Tchau. 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 Tchau.